Olá pessoal, meu nome é Rose, sou em estrutura dos cursos de gastronomia e continuando, dando continuidade ao nosso projeto de cursos em casa, pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós vamos fazer hoje uma receita de torta forrada de banana. Pode ser torta forrada de banana ou torta caramelada de banana. Então é bom usar uma forma, assim, uma fadeira grande de furo no meio, tá? Bem untada, tem que ser bem untada. Primeiro de tudo, outra fadeira, tá? Daí nós vamos fazer uma calda, pode ser açúcar cristal, nós vamos pôr aqui na panela. Uma xícara e meia de chá de açúcar cristal e meia xícara de água. A gente vai fazer um caramelo, tá? Eu vou pôr a água porque não embola, sabe? Não fica empilocando. Enquanto faz esse caramelo aqui, vai fervendo aqui, eu já vou organizando as bananas aqui na assadeira, tá? A gente pode fazer elas tudo em rodelinhas ou pode fazer no comprido também, fatiar lá no comprido, tá? Então a forma, depois de bem untada, a gente forra ela todinha, assim, com as bananas. Eu cortei em rodelinhas, mas pode ser no sentido comprimento também, tá? Daí fica a gosto, né? Daí a gente vai jogar o caramelo aqui sobre essas bananas, tá? Daí eu fiz o caramelo. Caramelo claro, não muito escuro, né? A gente vai jogar sobre as bananas. Aí ela fica assim, ó, tá? A gente vai deixar agora aqui reservada, enquanto ela fica aqui descansando um pouquinho, a gente vai bater a massa. Nós vamos pegar uma batedeira, a massa, a gente vai jogar na batedeira. Então iniciando a massa, nós vamos começar a colocar manteiga na batedeira. São duas colheres de sopa, bem cheia, bem cheia de manhã. Aqui tem uma xícara e meia de açúcar refinado, já tá dividinho. Eu uso sempre medida de 240 ml, né? A gente usa. A gente vai bater isso aqui até ficar bem clarinho. Até na mão, se vocês quiserem fazer essa torta, dá pra fazer, viu, gente? Quem não tem batedeira, pode ficar até na mão que dá. Só misturar bem misturadinho aqui, ó. Depois a gente vai colocar os ovos. Depois que ficou a mistura, assim, ó, fica fechando uma farofa, a gente vai colocar os ovos, tá? A gente vai colocar na batedeira de novo, vai colocar os ovos um por um dia, assim. Se é homogênea, a gente vai começar a intercalar leite e farinha, tá? E depois, no final, a gente coloca o fermento em pó. Se quiser peneirar também o fermento em pó aqui, pode peneirar, tá? Dá pra pôr na velocidade mínima, não um. Se for, dá só uma misturadinha. Ai, que fácil! Dá uma misturadinha aqui, porque sempre no fundo dessa batedeira aqui, sempre fica um pouquinho de farinha, que não fica bem misturado. E a gente acaba de acertar. Vamos fazer pra chegar bem o fermento. É só despejar que a massa é bonita. Nossa, não muito líquida, né? Ela é mais firme. É bom usar uma forma, assim, bem espaçosa, pra ele ter espaço pra crescer. Que você põe numa forma menor, até dá, mas ele não tem espaço pra crescer. Daí o bolo não fica tão... não fica tão grande, né? Assim que tem espaço, ele expande mais. Fica mais fofinho também. Prontinho. Daí vai de forno, tá? Até mais ou menos 30, 35, 30. Agora que a gente vai ficar bem curada, tem um monte de forno, né? Forno nele. A torta de banana tá pronta, né? A gente tem que desenformar ela quentinha, porque senão ela gruda. Fazendo isso mesmo, não é gruda alguma. Agora essas que... Bonita, né? Essas que soltar, a gente preenche elas aqui, ó. Cheirosa. Então, tá prontinha, né? A torta de banana. E vocês curtam lá, pessoal. Curtam, compartilham, né? E façam que é muito facinho, né? Pra agradar a família, né? Ou pra comercializar, né?